Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Se vocês estão vendo e ouvindo a gente aí, dá um joinha no chat para a gente saber que tá tudo funcionando, tá bom? Vamos dar um minutinho só para dar as oito horas. Boa noite a todos, estamos aguardando os comentários para começar. Um beijo para a Mariadne, que já tá presente. Você viu? Ah gente, aproveitando, já peço para vocês, se vocês estão assistindo, se inscrevam no canal, é importante para vocês acompanharem os próximos eventos e saberem as outras que vão acontecer, tá bom? O pessoal já deu um joinha aí, então vamos começar, tá Lê? Hoje a gente vai conversar com a professora Letícia sobre o brincar na perspectiva online e é isso. Eu sou a Tauana, vocês já me conhecem e eu vou ficar aqui só acompanhando e fazendo algum comentário ou outro, tá bom? Boa noite, meu nome é Letícia e eu sou professora de educação infantil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tauana pelo convite, eu me senti muito honrada, não esperava, mais uma vez, muito obrigada, Tauana. Imagina. A Tauana é minha professora de Master em BNCC, é incrível, se inscrevam nesse canal. Bom, eu gostaria de comentar com vocês um pouco da minha trajetória enquanto pedagoga. Desde criança, meu sonho sempre foi ser professora. Meu primeiro aluno foi meu avô. Sim, meu avô. Ele brincava comigo de ser meu aluno e eu era professora. Isso acontecia através de uma lista telefônica. Eu me achava o máximo. Acho que ali foi minha primeira sala de aula. O meu coração já batia para a área da educação. O tempo passou, eu me esforcei muito, conquistei a vaga, com muito esforço e ajuda da minha família, na USP, aqui de Ribeirão. Foi uma realização imensa. E o curso, então, foi incrível. Embora eu tenha algumas salvas para falar durante essa live. Bom, me formei há dois anos, estou terminando a minha especialização em alfabetização e letramento. E comecei há pouco tempo a minha especialização em neurociência, pelo Instituto IBFE, que foi onde eu conheci a Tauã. Essa pós-graduação em neurociência tem mudado muito a minha perspectiva sobre educação. E eu percebi que, talvez, a maioria dos profissionais que estão vinculados à educação deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque se a gente está todo dia ligado ao processo de ensino e aprendizagem, por que não ter conhecimento sobre o principal órgão que vincula tudo isso, que é o nosso cérebro? Para além disso, eu também estou atualmente vinculada ao grupo GP4, que é um grupo de estudos da USP, que estuda a formação de professores e currículos. E me ajudou a pensar no nosso tema da live de hoje. Bom, essa é a minha trajetória formal. Gostaria de colocar aqui que não foi sempre um mar de rosas escolher ser pedagoga. Eu achava lindo, eu tinha uma perspectiva de perfeição, um ideal. Como eu acredito que a maioria dos profissionais, quando escolhem o que fazer da vida. No meu primeiro estágio, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu me surpreendi com a realidade da escola em que eu fui atuar. Era uma escola da rede pública, que não atendia exatamente as demandas que eu esperava que toda escola deveria ter. E era uma ilusão do perfeito, uma ilusão da professora daquele filme, sabe? Que chega e começa a cantar e as crianças se divertem. E não era bem assim. Nesse mesmo período, eu optei por fazer uma outra faculdade. Sim, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Uma era da área da saúde e a outra era da pedagogia, que é da área da educação. Nesse período, eu me cobrei muito, porque eu queria ser muito boa nas duas. E não deu certo, eu precisei escolher. E eu escolhia que meu coração faltava mais. E apesar de todos os embates, eu decidi ter coragem. E estou aqui até hoje, na área da educação. Então, se vocês têm alguém que está me assistindo, que está falando por esse momento de formação, que está com dificuldade, não desista. A educação é uma que precisa de coragem. Seja forte. Vamos lá. Já falei sobre a minha trajetória e gostaria de colocar aqui, que tem uma palavra que tem movido muito todos os meus discursos voltados para a área da educação. E essa palavra é reinventar. Inclusive, antes dessa live começar, eu estava conversando com a professora Tawana. E coincidentemente, ela me falou reinventar. Acho que essa, nesse momento, também é a palavra dela. E é da maioria dos professores que estão assistindo aqui. Quando que a gente esperava que esse período iria nos arrebatar dessa forma? Eu não esperava. Que em tão pouco tempo de formação, ia ter que lidar com todo esse contexto que eu estou lidando agora. E isso, de certa forma, é bom. Porque quando a gente se reinventa, a gente se sente capaz. E faz coisas que nunca esperou. Respira, calma. Sobre esse contexto que nós estamos vivendo, sobre o coronavírus. Além desse período de reinvenção, sem romantizar muito, eu gostaria de colocar aqui a minha posição com relação à educação remota. Eu me amparei na LDB e nas diretrizes nacionais da educação. A LDB coloca que a formação na educação infantil tem que ser integral. Ou seja, a gente tem que desenvolver o aluno no aspecto físico, psicológico, cognitivo e também intelectual. Ou seja, quando a gente propõe a educação remota, será que a gente está conseguindo alcançar todos esses objetivos? Fica esse questionamento para reflexão. E nas diretrizes, eu também me amparei em uma parte que fala assim. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Mais uma reflexão para a gente levar para a vida e para esse momento. Não vou me aprofundar nisso, não sou especialista na área, mas gostaria de colocar aqui esses pontos, porque são questões que precisam, sim, ser pensadas. Olê, na verdade, essas questões que você coloca aí, elas são a base da crítica em relação ao ensino remoto na educação infantil, né? A gente teve muitas publicações de diversos pesquisadores, né? Acadêmicos, principalmente, que fizeram uma crítica muito pesada em relação aos governantes quando eles adotaram o ensino remoto para a educação infantil. E tão bem fundamentadas legalmente, né? Como você coloca. E a grande questão para nós é como a gente fica, né? Como ficam os professores que estão submissos a esses sistemas, ao que esse sistema, seja público ou particular, determina que o professor deve fazer. E aí a gente fica com aquele sentimento de, mesmo sabendo que não é o ideal, a gente precisa fazer. Porque eu não posso dizer, olha, prefeito, eu não vou fazer o que... Porque eu acredito que não seja o ideal. Eu sou obrigada a fazer. E aí, diante dessa situação, o que fazer, né? Porque acho que é isso. A gente tem uma situação ideal, que a gente sabe que não é o recomendado o ensino remoto para a educação infantil, mas a gente tem uma outra realidade que diz que a gente tem que fazer o ensino remoto na educação infantil. Então, como se colocar, né? E como agir, e como planejar, como interagir com as crianças dentro desse cenário, né? Nesse cenário real. Em uma conversa informal com um colega, que não é nem da área, eu expressei para ele a minha indignação com tudo que estava acontecendo. E ele me respondeu uma coisa, que eu fiquei assim, é... Ele falou o seguinte, Lê, o que você pode fazer? E eu não tive resposta. Por isso, a continuação dessa linha de pensamento é, mas já que estamos vivendo isso, tenhamos plasticidade, que a gente consiga se moldar e dar o melhor. Afinal, a gente tem que oferecer uma educação. A nossa luta diária na educação sempre foi essa, para que ela prevaleça e para que ela tenha um caráter forte. Pensando nisso, eu desenvolvi três verbos. Desenvolvi, não. Eu pesquisei três verbos que podem ajudar a escola a passar por esse período. São bem simples. Dois estão ligados ao caráter dos responsáveis e um ao caráter dos alunos. Talvez o cachorro do meu vizinho está participando na live. Você escuta. A participação especial. Sim. O primeiro dos verbos é acolher. Eu acho que o primeiro passo que toda escola precisa fazer nesse período de pandemia é acolher os responsáveis e os alunos. O segundo, orientar. Porque nós já perdemos aquele caráter assistencialista, embora ele seja importante, mas a gente precisa também orientar. Porque sem orientação, os pais, os responsáveis que estão tão próximos das crianças, não vão conseguir desenvolver o que é proposto para eles. Acolher, orientar e, além disso, manter o vínculo, estar próximo de todos esses três que compõem o cenário educacional. A gente sabe que as salas virtuais, as aulas online, não são realidade para todas as escolas. Eu estou falando isso pautada principalmente na minha experiência. Eu trabalho num colégio privado e todos os dias a gente tem essa proposta de aula online, que é bem próximo das crianças, que tem um contato muito próximo com os pais. Mas tenho consciência também que tem escola que não está acontecendo assim, que é por WhatsApp, que é por Facebook. E eu compreendo. Mas é o que eu acabei de falar. Nós temos sempre que tentar dar o nosso máximo dentro das nossas possibilidades. Acho que a sanidade mental dos professores também é algo que precisa ser mantido. Olê, você falou que o primeiro verbo seu é acolher, né? E aí eu fiquei pensando que também é importante a gente acolher a gente mesmo, né? Acolher o nosso sentimento também. Porque a gente, quando a gente é professora, a gente tem muito um sentimento de cuidar do outro, né? Isso está muito dentro da gente. Então a gente quer acolher as famílias, a gente quer acolher as crianças. Isso é importante. Mas eu acho importante também que a gente se acolha. E acolha os nossos sentimentos. Então tem dias que eu não estou totalmente motivada ou tem dias que eu não estou tão disposta, né? E que eu tenho que lutar com esses sentimentos. Lidar, na verdade, lutar não. Mas lidar com esses sentimentos de tristeza ou de desânimo e de frustração, muitas vezes, por não estar conseguindo fazer o trabalho como eu gostaria. Então acho que esse acolhimento, ele é geral, né? De acolher os pais, as crianças e acolher os outros professores e acolher a gente mesmo também, né? Esse autocuidado, né, Tauana? Sim. Nesse período que a gente não cuidar, há uma grande chance dos professores ficarem perdidos, desesperados, que é o que a gente vê acontecendo na maioria dos grupos de WhatsApp, de Facebook. O desespero não leva a produção nem a nenhum lugar bom. Sim. Inclusive, muito obrigada aos professores que estão apoiando aqui no chat. Continuando, eu pensei, baseada na minha experiência, que é curta, mas muito significativa, são dois anos atuando dentro da escola, como professora, em cinco dicas que ajudam o professor nesse período de aula remota. A primeira delas é, invista em capacitação profissional. Eu percebi que quando a pandemia foi anunciada, a primeira coisa que eu fiz foi procurar me capacitar para dar aula através das ferramentas tecnológicas. E isso fez muita diferença. Muita. Porque esse preparo me ajudou a auxiliar outros professores e também os meus alunos. Foi muito bom. A segunda dica é modificar o padrão de pensamento com relação à tecnologia. Nós temos uma tendência que ela é, de certa forma, histórica. Que nos faz pensar que o computador, as ferramentas tecnológicas de modo geral, vão tomar o lugar do professor. E isso é impossível. Posso te contar um segredo? O professor é uma das ferramentas mais potentes que o mundo tem. Eu não consigo ver nada, nem ninguém, que substitua o professor. O impacto que a nossa profissão tem na vida dos alunos é incrível. Não existe nada que vá te substituir. Tenha coragem e acredite no seu trabalho. Isso fez muita diferença quando eu comecei a acreditar no meu. Eu quase desisti, mas quando eu vi do que eu era capaz como professora, eu me mantive. e faz diferença até hoje. A terceira dica. Crie aulas, mesmo no modo online, que explorem o corpo, os gestos e o movimento. Eu falo isso e lembro logo da Tawana. Por quê? Ela me chamou o curso Master em BNCC. E a BNCC fala muito disso. Orienta muito. Não só isso, mas também outras coisas. mas essa questão do corpo, gesto e movimento, a gente tem que olhar com sensibilidade. Porque imaginem os alunos. Eles estão, em sua maioria, em casa, enclausurados. Se nós, que somos adultos, estamos sentindo, imagina as crianças que são tão sensíveis. A gente tem que tentar promover ao máximo isso. Mais pra frente, quando nós formos falar de brincadeira, eu vou tentar dividir como eu estou fazendo isso. Junto com a minha professora. Nós trabalhamos em duto. O quarto, a quarta dica é desenvolva um plano B. Tenha flexibilidade. Não é porque nós estamos no modo online que tudo aquilo que nós planejamos vai sair exatamente como queremos. Continua a mesma coisa. Somos professores, eles são alunos e vamos desejar que eles sejam protagonistas do processo de ensino. Porque eles são e se a gente tirar eles do centro, a educação não vai fazer o menor sentido. Então, mesmo nesse período de educação remota, vamos valorizar o aluno como protagonista. Vamos ser flexíveis. O quinto e última dica é aprenda a entender a demanda dos seus alunos. isso que eu acabei de falar, de colocar o aluno como protagonista. Você tem que ter a sensibilidade de ouvir, de entender o que seu aluno precisa. Eu lembro que nas minhas primeiras aulas no modo ao vivo, todos eles falavam sem parar. Sem parar. Eu não conseguia entender absolutamente ninguém. Mas como foi importante todo mundo falar sem parar naquele começo. porque aos poucos aquela demanda de se expressar, eu imagino como que eles não estavam em casa. Aquela demanda foi atendida, eles foram se acalmando, se aquietando, e hoje em dia é muito mais prático, a gente chega, liga, eles já sabem como apertar o botão de ligar e desligar o microfone, como liga e desliga a câmera, inclusive quando eles cansam, eles mesmos desligam a ligação. Eu falo assim, Lê, que as crianças de hoje, essa geração nova, como eles precisam, como eles são espertos, né, e aprendem rápido, e como eles precisam de sentido. Esses dias eu pedi para o Francisco, a gente estava fazendo a tarefa da escola, e eu pedi para ele, ele tinha que ligar duas imagens que começavam com o mesmo som, que tinham o começo, a sílaba igual, né, e aí, eram, enfim, duas coisas que não tinham relação nenhuma, mas que começavam com o mesmo som. E aí eu falei, filho, a atividade é para você ligar as imagens que começam com o mesmo som. E aí ele ficou criando histórias entre essas duas imagens para poder fazer algum sentido para ele. Não bastava para ele só que começassem com a mesma sílaba, precisava que aquelas duas imagens tivessem uma história. Por exemplo, aquele menino gosta de jogar a bola. E aí, para tudo que ele ia fazer, para todas as ligações que ele ia fazer, ele inventava uma história, ele precisava desse sentido. Então, assim, estou contando isso porque, de fato, as crianças, elas hoje, elas têm demandas, como você colocou, elas têm necessidades que são bastante diferentes das crianças de gerações anteriores. e o nosso papel como professor é se adequar também a essas necessidades, não só em tempos de educação remota, né, mas também de olhar para essa criança, como a gente conversou muito no curso de BNCC, como esse sujeito de direitos, essa criança ativa, essa criança capaz, essa criança que vai lá e desliga a câmera quando ela está cansada e não quer mais, né, isso é uma criança protagonista, isso é uma criança ativa, uma criança real, não uma criança idealizada, né. Você falando isso, eu me lembrei do meu período de estágio na faculdade, porque o movimento que a gente fazia era muito parecido com esse, de escuta. A gente ia para campo, ia para a escola, fazia uma observação, refletia, criava uma proposta de estágio e depois aplicava. E não terminava por aí, acabou a aplicação, tinha que ter uma reflexão. Esse movimento de ação, reflexão, ação, que você também tocou muito no curso de Master em BNCC, faz muita diferença, porque quando a gente reflete sobre a nossa prática, ela começa a ter mais intencionalidade pedagógica. E é isso que dá valor no ser professor, é isso que faz a gente ter voz, ter intencionalidade. Sim. Bom, e nessa quinta dica, eu falei sobre a demanda dos alunos, sobre aprender a entender, ouvir a demanda dos alunos. E aí, pensando especificamente em educação infantil, foi onde surgiu o tema brincar. É uma demanda de todas as idades brincar, eu acho que até é nossa, se a gente for analisar. Mas olhando para a educação infantil, como o brincar é importante, não pode ser dispensado, e como é difícil a gente promover a brincadeira nessa distância física. Eu, particularmente, senti muita dificuldade e quem estava trabalhando comigo também sentiu e juntas nós topamos esse desafio e avante. Estamos lutando para conseguir propiciar esse brincar. No brincar, a primeira coisa que eu gostaria de falar, as crianças não precisam de brinquedos super elaborados, super tecnológicos para elas poderem brincar. Super caros. Super caros é importante, os pais reparam. Sim. As crianças gostam e preferem muitas vezes brincar com as coisas mais simples. Eu lembro que um Natal, nos anos anteriores, meus pais compraram uma super boneca da Frozen que cantava, a boneca só faltava andar para a minha sobrinha. E ela brincou mais com a caixa do que com a boneca. Então, será que a gente realmente precisa de todo esse aparato que nós achamos que precisamos para promover a brincadeira na casa dos alunos? Eu acho que não. A Tawana me contou uma experiência, você quer compartilhar do seu filho e da sobrinha? Qual, Lê? A da pedra que ele descobriu que tinha cheirinho. Eu não lembro. Conta você. Eu conto a história dos meus filhos que eu esqueço. Conta. Ela contou uma história para mim antes de começar a live que o filho dela se interessou muito em uma viagem pelas pedrinhas que tinha, se eu não me engano, no quintal. E ela estava admirando a paisagem e ele não, ele não estava muito interessado nisso, ele estava interessado nas pedras e no cheiro que essas pedrinhas tinham. O quanto a criança é simples, o quanto ela é prática e a gente tenta dificultar às vezes esse processo e não precisa. Tem um filósofo que eu até anotei aqui o nome dele, Agostinho da Silva, que ele fala assim que quando a criança brinca, ela fica suspendida no tempo. Ou seja, para ela, aquele é o momento mais precioso, é o momento de desenvolvimento. Eu, na minha prática, na educação remota, junto com a minha colega de trabalho, tenho feito esse brincar de maneira muito simples. Brincadeiras como trava-língua, candiga, eu até anotei aqui porque tem muita coisa que a gente faz, elefante colorido, estátua, telefone sem fio, morto vivo, brincar de dobradura, são coisas simples que as crianças conseguem fazer com pouca coisa. Ah, tem a Ana Maria Vitor dos Santos colocou aqui assim, a pessoa física presencial do professor na educação infantil não tem preço, supera qualquer ferramenta virtual, ainda mais quando se trata de educação infantil. É verdade, eu concordo muito com você, concordo mesmo. Inclusive, a gente até começou a live falando sobre isso, mas infelizmente nesse contexto a gente tem que exercer esse movimento de empatia e se adaptar e dar o nosso melhor. No caso das brincadeiras, uma coisa que é importante também, eu acho, é pensar que a criança ela brinca com tudo, até quando não é para brincar, ela brinca, por exemplo, na hora de comer, quando a criança brinca com a mulher, brinca com o alimento, né, a criança para ela brincar, não é algo como para a gente que a gente propõe uma brincadeira, é algo que já está na criança, que ela faz naturalmente com todas as coisas, né, quando você vai pôr a roupa na criança depois que saiu do banho e a criança fica brincando com você de correr, de esconder para não colocar roupa, né, então a criança ela brinca em situações que até o adulto acha inapropriadas, que não seriam momentos para brincar, porque para ela, para a criança, o brincar, ele tem dois, dois papéis fundamentais, assim, o primeiro é ela se apropriar da nossa cultura, então a brincadeira para a criança, quando ela brinca de imitar a mãe fazendo comidinha, ou imita o pai dirigindo carro, né, é a forma como ela se apropria da cultura que ela, que ela está presente, que ela está começando a entrar, né, nessa cultura. E outro aspecto da brincadeira importante é também como ela se consolida como pessoa, na sua própria personalidade, como ela se constrói. Então, por exemplo, brincadeiras, quando a criança vive uma experiência muito difícil para ela, muito triste, por exemplo, ou muito alegre também, mas que é uma experiência significativa, ela traz isso para a brincadeira, então ela reproduz na brincadeira aquela situação, por exemplo, crianças que falam enquanto estão brincando, né, que a gente chama de fala exterior. É como a criança, ela vai construindo e vai se apropriando dessa fala para depois ela virar uma fala interna, que é o pensamento. Então, assim, a brincadeira para a criança, ela é muito mais profunda e fundamental na constituição dessa criança como ser, do que só a gente dizer a brincadeira é importante, ela é importante, ela é muito importante, mas ela é também fundamental na constituição dessa criança enquanto pessoa nesse mundo que a gente vive, sabe? Até mesmo, Tawana, para a concepção da memória, eu estava estudando isso em neurociência, a brincadeira, ela permite que a criança faça construções de neurônios mesmo, ela constrói caminhos na cabeça dela de pensamento que vão ser fundamentais para que quando ela for mais velha, ela construa conhecimentos aprofundados sobre outras coisas. Então, assim, é uma ação que a gente vai fazer hoje, que a gente vai estimular, propiciar, e que lá na frente vai ter um retorno muito significativo e necessário. Perfeito, Lê. E tem uma frase que eu gostaria de usar antes de finalizar a nossa live, eu tentei ser muito breve, que eu sei que essa hora o pessoal deve estar cansado, que é do Humberto Maturana, ele fala assim, ensinem as crianças a serem mais autônomas que felizes. Por quê? A felicidade, ela é muito relativa. Por que eu escolhi essa frase? Porque a brincadeira é o momento de maior autonomia da criança. É muito difícil a gente viver um momento em que a criança é dona do espaço e tempo que ela está vivendo. E a brincadeira é esse lugar. Então, a gente tem que propiciar não só a brincadeira dirigida, mas também a brincadeira livre. A brincadeira com, eu até anotei, brinquedos não estruturados. São os brinquedos que não estão prontos. A educação infantil é um espaço muito rico para a gente conseguir consolidar essa realidade da brincadeira com brinquedos não estruturados. E a casa também, né, Lê? As crianças, por exemplo, adoram mexer nos tupperwares da cozinha, nos potinhos, né? Gostam de mexer com panela, com colher. Criança se interessa muito por isso. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava agora da autonomia é a gente respeitar a criança enquanto ela está no momento da brincadeira. Se a criança está envolvida e concentrada ali, evitar tirar a criança desse momento. Espera a criança não estar brincando mais. Porque às vezes a gente tem uma necessidade de adulto de querer que a criança come. Ah, está na hora de comer. Ah, está na hora de tomar banho. E isso é mais uma necessidade, né, que a gente tenta colocar no tempo da criança. E às vezes a criança está tão entertida ali na brincadeira, está se divertindo tanto, está tão gostoso e a gente tira com muita... de forma muito abrupta, com muita ruptura e a criança está com o processo mental totalmente concentrada. Então, assim, tentar fazer essas... Se for extremamente necessário que a criança tenha alguma outra atividade justamente nesse momento que está brincando, tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais leve. E se não for necessário, deixa a criança brincar. É importante também hoje as crianças que estão muito nas tecnologias, muito no celular e no videogame, que em determinados momentos a gente tire os eletrônicos mesmo e fale, olha, agora a gente vai brincar, né? Porque senão, às vezes, as crianças ficam o dia inteiro nos eletrônicos. Então, assim, ter um momento que é da brincadeira. A princípio, eles não gostam muito, eles reclamam, né? O meu filho Francisco chora quando eu tiro o celular e falo que é hora de brincar. E aí, fica emburrado, vai para o quarto, dali passa uns 10 minutinhos, 15, você está olhando e a criança está lá brincando. E aí, fica envolvida naquela brincadeira por algum tempo. Então, assim, ter também esse olhar do adulto, né? Esse cuidado de dizer, olha, agora é hora da brincadeira, agora a gente vai brincar, né? É legal também que a própria escola e os profissionais que trabalham na área da educação dêem essa orientação para os responsáveis. Porque esse conhecimento, essa visão sobre a importância do brincar, nós temos pela nossa formação. Mas eles não têm. A maioria não tem. Assim como a concepção de educação infantil e a valorização de educação infantil tem todo um trajetório histórico, uma trajetória histórica que não valoriza muito, o mesmo acontece com o brincar. Então, a gente precisa ter esse profissionalismo e essa mensagem clara para conseguir atingir esse público e fazer diferença na vida dessas crianças. Perfeito. Bom, eu separei uma poesia, eu sempre gosto de finalizar ciclos, apresentações com poesia que eu conheci por uma das pessoas que me ajudam muito no quesito formativo, que trabalha comigo, o nome dela é professora Suzana. Poesia de Alberto Caeiro, Para além da curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um pulso e talvez um castelo e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto, enquanto vou na estrada antes da curva, porque não posso ver, se não, a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não na outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando chegarmos lá, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui, há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há estrada sem curva nenhuma. Ou seja, tenhamos calma, paciência, autocuidado, autorrespeito e também respeito com os responsáveis, com os alunos e com os nossos colegas de profissão. Esse período vai passar e para quem está se empenhando, vai ser um período de muito aprendizado. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Lê. Foi ótimo. Tem vários comentários aí do pessoal elogiando e se colocando. Eu vou ler alguns para a gente já finalizar, tá bom? E vou pedir para vocês que estão aí e ainda não se inscreveram no canal. Eu estou igual aqueles youtubers. Faz a sua inscrição no canal e dá seu like, dá seu joinha. bom, então tem aqui as meninas falando que o tema foi maravilhoso, né? Muitos elogios, você é maravilhosa e aí a Richelle disse que tem dias que você grava aula de uma história, trabalha seu emocional e na hora de enviar não vai. Os desafios, né? O nosso papel é fundamental. A Ana Maria escreveu que você leu, né? que a pessoa física e presencial do professor na vida do aluno não tem valor, supera qualquer ferramenta virtual, ainda mais quando se trata de educação infantil. A Jéssica, realmente estou acompanhando as aulas de uma criança de primeiro ano e eles ficam falando que tem parar e ela vive desligando a câmera. E a pessoa física do presencial é o mesmo comentário. A Sônia pergunta, né? Por que isso acontece? Por que desconsideramos a criança do sujeito enquanto pessoa e construção, né? E a Cleo escreveu que os brinquedos não estruturados possibilitam a simbolização e esta é sinônimo de saúde mental no futuro adulto. Exatamente, temos a incumbência de falar com os pais sobre a importância do brincar, né? A Richelle, naquele verbo que você escreveu de orientação, né, Lê? Acreditamos que nós decidimos sempre a hora e o melhor para eles. Está arrasando, Letícia, amo essa poesia. Enfim, gente, tem várias questões aqui que vocês colocaram e eu agradeço, agradeço a Letícia também pela disponibilidade, né, e prontidão de conversar com a gente e acho que é isso, tá bom? Bom descanso para todos. Agora a gente vai ter uma pausa aí do final de semana e na terça-feira que vem a gente volta, deixa eu ver aqui na minha, a gente volta com a professora Janilde, na terça-feira para falar sobre pais e professores, desafios para equilibrar essa relação. Depois na quarta-feira a Renata para falar sobre avaliação na educação infantil, do registro à documentação pedagógica e na quinta-feira a Danitza para falar sobre vivências com bebês, possibilidades de interações e brincadeiras. Então eu agradeço, essa semana foi muito boa e semana que vem também vai ser, conto aí com a presença e a participação de vocês, tá bom? Tchau e até mais. Bom fim de semana para todos e todas.